Ai, gente do céu, eu tava pensando, assim, como que eu ia preparar uma coisa especial pra vocês, assim, com o nosso primeiro vídeo do ano e... Fiquei pensando, assim, o que que é mais especial que agradecer, né? O que que é mais especial que a gente reconhecer o valor das coisas, reconhecer o valor das pessoas, e o que que seria mais especial pra mim do que reconhecer o valor dos seis, né? Hoje é o primeiro dia do ano de 2021, mas eu não posso deixar de dizer que o ano de 2020, apesar de ser um ano muito triste, fubá do céu, foi um ano triste pra muita gente, pra mim também foi, a gente teve muita notícia triste, mas eu não posso deixar de dizer e reconhecer que foi um ano especial, porque justamente nesse ano de 2020 que vocês mudaram minha vida. Nesse ano de 2020 que eu me propus a viver do YouTube, quando eu me propus a viver do YouTube, eu tava com medo, tava com receio, tava, assim, pensando, meu Deus, e se não der certo? E tamo aqui, fubá do céu, e deu tão certo, e chegou tanta gente nesse canal, nesse tempo, chegou muita gente maravilhosa, gente que não conhecia. Sabe, fubá, quando eu vou deitar pra dormir assim, eu faço minhas orações, antes de deitar eu faço minhas orações com o meu Jesus que fica aqui na sala, às vezes acho que você já vira algum vídeo. Uma das coisas que eu peço pra Deus, é pra eu ficar inspirado a poder fazer vocês sorrir, porque através do sorriso dos seis, eu também sorrio. Outra coisa que eu peço muito pra Deus, assim, é que ajude as pessoas que gostam do meu tipo de humor me encontrar no YouTube. Eu falo pra ele, assim, vai, Senhor, coloque, assim, o meu vídeo no celular, no computador, na televisão da pessoa que gosta desse tipo de vídeo que eu faço, e se for, assim, da vontade do Senhor que eu consiga fazer essa pessoa sorrir, ajuda essa pessoa a me encontrar, porque, gente, eu fico tão, tão, tão feliz de poder fazer vocês dar risada. Eu preciso contar pra vocês que, quando eu era criança, e me via naquela situação que eu era diferente, que eu via que eu não era igual os meninos, que eu gostava de uma coisa diferente, e a gente, quando é criança, a gente percebe, só que a gente não pode contar pra ninguém, porque a gente é repreendido, pros professores é errado, pras professoras é errado, pra mãe e pro pai é errado, e a gente se sente tão sozinho naquele mundo, só que os amiguinhos da gente também sabem, os amiguinhos da gente também percebem a diferença, e daí chega naquele ponto que eles começam a colocar apelido na gente, começam a excluir a gente, começam a rir da gente, e daí, o que eu fazia quando eu era criança? Eu acho que, geralmente, muita gente que nem eu, muita criança que era igual eu, fui, assim, do sangue doce, né? Vocês já entenderam o que eu tô falando? A gente aprende a fazer as pessoas dar risada, a vida ensina a gente, que a gente que é tido como diferente na sociedade, se a gente fizer as pessoas dar risada, as pessoas passam a aceitar a gente, aceitar daquele jeito, né, fubá? Então, eu passei minha infância toda, fazendo as pessoas dar risada, não porque eu queria ser um palhaço, não porque eu queria ser um humorista, é só porque eu queria ser aceito. Então, eu fazia as pessoas rir, e naquele momento que elas riam, elas queriam, eu perto, ah, eu quero o Diele, que Diele é meu nome, fubá foi vocês que apelidaram aqui, mas naquele tempo, quando eu era criança, eu era Diele ainda, e as pessoas falavam, ah, eu quero o Diele aqui, porque o Diele me faz sorrir, quero o Diele porque o Diele é engraçado. Mas, no fundo, ninguém se importava com o que o Diele sentia, né? E eu me sentia tão triste, tão mal, tão sozinho, e no meio dessa tristeza, dessa solidão, eu aprendi a fazer as pessoas dar risada. E foi assim, a minha infância inteira, minha adolescência, e quando eu vi, eu já estava adulto, e continuava fazendo as pessoas dar risada, eu ficava pensando assim, será que, na verdade, eu estou fazendo as pessoas dar risada, porque eu gosto de fazer as pessoas dar risada, ou, na verdade, eu estou fazendo as pessoas dar risada, porque eu ainda me sinto sozinho, e tenho necessidade de alguém perto de mim? Não sei, fubá do céu, na verdade, essa pergunta ainda, acho que não foi respondida, no meu coração, mas, no meio da vida, no meio do desemprego, no meio da situação que a gente vive, que a gente precisa se virar, eu descobri que eu poderia usar, esse dom de fazer as pessoas dar risada, porque isso é um dom, eu acho que é um dom que vem de Deus, é lógico que a gente aprimora, a gente assiste outros humoristas, a gente pega referência, mas eu descobri que esse dom, poderia me fazer ganhar dinheiro, poderia me fazer até um emprego, e eu vim para o YouTube, no intuito de ganhar dinheiro, e estou aqui fazendo vocês dar risada, e hoje, aquele menino, que fazia graça, para poder ser aceito, no meio de algum lugar, está aqui, fazendo graça, para fazer vocês dar risada, e está sendo amado, e está amando todos vocês aqui, e eu acho tão bonito isso, gente do céu, porque eu descobri, através das mensagens dos seis, de gente que se curou de depressão, gente que está no hospital, e está me assistindo, gente que estava triste, veio e me assistiu, começou a dar risada, gente que tem a criancinha, que está ali doentinha, mas está assistindo, daí ela para quietinha, então eu descobri, no meio desse tempo todo, principalmente, desse ano de 2020, que o humor ele cura, com o humor ele salva, com o humor ele estimula, com o humor devolve o sorriso, para as pessoas, e eu sou tão grato a Deus, por poder estar fazendo isso, na vida dos seis, sou grato a Deus, por estar ganhando dinheiro, para fazer isso para os seis, e sou grato a Deus, por ser o instrumento dele, para poder fazer vocês sorrir, se algum dia, vocês sorriram, em algum vídeo meu, fubá, é porque Deus, sem vocês sorrir, eu só sou um instrumento, eu só vou falando, o que vem na minha cabeça, raramente tem roteiro, às vezes eu escrevo, algum roteiro de vídeo meu, mas é porque, eu não posso esquecer, daquela piada, que eu lembrei, eu falei, essa piada vai fazer, os fubá sorrir, essa piada, vai fazer eles dar risada, através dessa piada, eu vou ver os dentides, então fubá, às vezes eu escrevo no caderno, mas é só para não esquecer mesmo, é um tom fubá, eu vou falando, o que vem na minha cabeça, e vocês vão dando risada, eu vou falando, na hora da edição, às vezes eu estou risada, e fico tão feliz, tão feliz, com a mensagem, do seis fubá, às vezes a mensaginha, lá está escrito, ai fubá, hoje eu dei tanta risada, doeu minha barriga, daí tem gente que escreve, ai fubá, hoje eu estava tão triste, mas eu dei risada, muito obrigado, então, eu que preciso, dizer para vocês, gente do céu, muito obrigado, eu que preciso, agradecer os seis, porque vocês mudaram, a minha vida, o ano retrasado, no começo do ano passado, eu estava fazendo o vídeo para vocês, com cueca furada, com cueca do elástico cansado, estava fazendo o vídeo, com roupa furada, roupa rasgada, estava fazendo o vídeo, aqui para vocês, sem ter como pagar minhas contas, mas estava fazendo, fubá, e hoje, graças a Deus, através do YouTube, porque vocês assistem as propagandas, porque vocês assistem o meu vídeo, porque vocês trazem mais gente, aqui para o canal, porque vocês sorrirem comigo, através do seis, hoje eu ganho meu dinheiro, e sou tão feliz, de ganhar meu dinheiro desse jeito, hoje eu posso dizer, que eu não tenho, um trabalho, eu tenho um emprego, eu posso dizer, que eu venho aqui, me divertir com vocês, está certo, que tem dia, que dá preguiça, não de fazer vídeo, fazer vídeo, igual estou fazendo com vocês, aqui não dá preguiça, dá preguiça de editar, às vezes, mas mesmo com preguiça, fubá, gente, eu faço com tanto carinho, tanta felicidade, nossa, gente, eu preciso agradecer, vocês do fundo, do meu coração, por estar aqui junto comigo, porque, eu ajudei muita gente, sufocar momentos ruins, ajudei muita gente, passar por situações ruins, ajudei muita gente, superar as situações ruins, mas na verdade, fubá, enquanto eu estava fazendo isso, quem estava superando, quem estava vencendo, quem estava prosperando, e perseverando, era eu, e continuo fazendo isso, fubá, é um dia atrás do outro, às vezes, eu me sentia triste, mas eu não me sinto mais triste, porque todos os dias, se eu pegar meu celular, e clicar aqui no YouTube, eu vejo tanta mensagem, do seis, de carinho, assim, do coração, do seis, que não tem como eu ficar triste, fubá do céu, às vezes eu me pego dando risada, a mensagem do seis, às vezes eu me pego chorando, de felicidade, pela mensagem do seis, às vezes eu me pego, assim, sentindo tanto carinho por vocês, que eu fico com medo, de não conseguir, retribuir, a altura, tudo que vocês fizeram, por mim, e eu peço para Deus, que eu continue, tendo, carisma, eu continue, conseguindo fazer, vocês sorrir, eu peço para Deus, que me use, como instrumento, se for para fazer, eu sei sorrir, fubá do céu, eu não sei quanto tempo, que eu vou ficar no YouTube, vocês sabem que, nada dura para sempre, né, e um dia, vai acabar esse canal também, mas, enquanto nós estivermos aqui, junto, fubá, tem que ser especial, tem que ser com carinho, tem que ser uma coisa, que deixa nós felizes, eu feliz, os seis felizes, quando vocês falam, ai, fubá, a minha mãe ficou feliz de ver você, ai, minha filha ficou feliz de ver você, minha amiga ficou feliz de ver você, meu pai ficou feliz, meu marido gosta de te ver, gente, isso é tão especial, tão, tão especial para mim, de verdade, que eu preciso dizer para vocês, gente do céu, que tudo isso que está acontecendo na minha vida hoje, foi porque eu pedi para Jesus, eu pedi para Ele, para ter uma vida desse jeito, eu pedi para que eu tivesse um serviço, que eu ficasse alegre de fazer, eu pedi para Jesus, tanta coisa que Ele me deu, então eu preciso dizer para vocês, eu sou aqui testemunha viva, peça, coloque na mão de Jesus, os problemas dos seis, que tudo vai dar certo, fubá, uma coisa muito importante, é você saber pedir para Jesus, quando você quiser alguma coisa, vamos supor que você está doentinha, ou você está doentinho, e você precisa sarar, você nunca vai pedir para Deus, Deus me afasta essa doença, você vai pedir assim, Deus me traga a saúde, quando você falar com Deus, você tem que falar, sobre exatamente o que você quer, esqueça, não peça para Ele afastar a doença, fala para Ele trazer saúde para você, porque é muito importante, você pedir para Deus, exatamente o que você quer, eu pedi tanta coisa para Deus, eu fico impressionado, que Deus deu, e uma das coisas, que eu pedi para Ele, foi pessoas especiais na minha vida, uma das orações, que eu faço, é pedir para Deus, só deixar chegar perto de mim, pessoas que me querem bem, e vocês estão tudo aqui, hoje vocês são quase 600 mil pessoas, me querendo bem aqui, e eu fico tão feliz, sou tão agradecido por isso, então Deus abençoe todos vocês, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, que eu fiz só para agradecer, mesmo fubá, eu acho que se eu passasse uma hora, agradecendo aqui, eu não ia conseguir, mas espero que vocês tenham sentido, no fundo do meu coração, o tanto que vocês são importantes para mim, vocês mudaram a minha vida, o ano passado eu era uma pessoa, hoje eu sou outra pessoa, muito melhor, porque eu estou aqui junto com vocês, então não importa o lugar que vocês estão, se vocês estão no Brasil, se vocês estão fora do Brasil, se vocês estão na sua casa, se vocês estão na rua, o lugar que vocês estão me assistindo, nesse momento, coloque seu problema na mão de Deus, e pede para Ele te ajudar, com a solução, encontre a solução, e peça para Deus, que Ele vai te ajudar, eu espero que cada um de vocês, seja muito agradecido, que vocês consigam sorrir de novo, em algum vídeo meu, e eu espero que nós continuem juntos, no ano de 2021, 2022, 2023, até 2083 pelo menos, né querido, que eu não pretendo sair daqui tão cedo, gente, um beijo no coração de vocês, tchau, até o próximo vídeo.